É o centro de Aracoiaba Avenida Tiradentes Centrozinho aqui De Aracoiaba Instituto Da Previdência Aracoiaba É o centro Vamos lá galera Continuando aqui o rolezinho Pelo centro aqui de Aracoiaba Olha só que bacana Aracoiaba Olha só Que dá certo Centro de Aracoiaba Que bacana Avenida Tiradentes Primeira vez que eu ando por aqui Vire a esquerda na Avenida Tiradentes CE060 Olha só É uma espécie de Mercado né É interessante Tem algum inscrito aqui de Aracoiaba Forte abraço aí Para todos Aquele Forte abraço Olha só Tem sinal Cadê a porta da igreja Olha só que lindo né Direta Subidinha massa ali né Uma subidinha Top Aqui ó Continue na CE060 Por 2 km Aracoiaba Se não me engano é pra ali Aracoiaba Eu tenho aqui também Valda XRE Mostrando aí o nosso Ceará Olha só Olha só Um rolezinho aqui Vire a esquerda em direção A Avenida Tiradentes CE060 E depois vire a direita Na Avenida Tiradentes Bem bacana né galera Conheça aí um pouquinho Da cidade de Aracoiaba Que por trás Vire a direita na Avenida Tiradentes CE060 Aí Massa né Show Galera a câmera Tá esquentando Eu tirei de suportezinho Viu Porque É muita cultura Tá muito quente Tá muito quente E a proteção do acrílico Ela esquenta muito Viu Aqui em Aracoiaba E aqui a gente tá saindo né Já De Aracoiaba Lá na frente Vamos pegar um pouquinho lá É Entra em direção É uma batura em pé Show de bola Galera Galera vocês vão conhecer né Aracoiaba E o outro lado lá né Que tem loteamento Bastante Trescendo bastante né Muitas evoluções Presta atenção que é só 40km Viu Passar pelo fotossensor aqui Ó Tem pra ali né Aracoiaba Bastante grande A igreja Eu não achei a igreja Show de bola Show galera É isso aí né Vão da XRE Mostrando aí o nosso Ceará Eu estou com a câmera Sem a proteção Olha só Tomara que Não atinge o vento Aqui também vai Aqui Xadá Direto né Que Xadá Pelo O Está aqui como é O nome rapaz Esqueci Esqueci o nome Não sei que dá Cessa Capestano Aracoiaba Não É Pela Aracoiaba É aqui O nomezinho Esqueci A região aqui Show galera Forte abraço Para todos E lá na frente Eu vou entrar à direita Para a região A região A região Vamos pegar ali na frente Tem um restaurante Bacana 200 metros Então é a única hora galera 40 quilômetros 40 quilômetros Guaramiranga Profimorina Boteonte Olha só Direta é Queixadá Acesse pelo Queixadá Que bacana De jeito que eu fui Para Queixadá De uma pareia aqui Para merengar Passar poeiro Ali E é isso aí Galera Vamos ver Quantos quilômetros Daqui Até Baturitec Estou indo ainda aqui Para esse carro Passar Vai Agora Vai Ele não quer passar Não Parar aqui Para ele passar Vai Vai cara Bom Passa Que eu vou Devagar É isso aí Galera Show de bola Muito grande Por dentro Dá um rolezinho Em Aracoiaba Bonitozinho O arcozão O arcozão O arcozão O arcozão O arcozão Eu queria ir para ali Então eu vou ler por ali Cadê a ingressa Vê se eu acho a ponta da igreja Seria legal Né Seria Legal Vamos ver aqui Olha Olha só Aqui é só ralê Né galera Só ralê Só ralê Aqui a região de Aragoiaba Né Ali é só Mas rua morta Né pessoal Aracoiaba Eu acho que é a cidade Cidade viu galera Cidade de Aracoiaba Eu não estou vendo A ponta da igreja Venha bater lá Muito calçamento Né Ó Mostrar aqui um pouquinho Aqui da região Aracoiaba Aracoiaba É Não estou vendo não Parece Foi feito recente Né A cidadezinha Os lotes Bem diferente Né O barzinho O lugarzinho Ó Como é As moradias Né Show de bola Tem o outro lado Também Né Vai Ele está Fazendo um ralizão Grande aqui Ó Um ralizão Grande aqui Em Aracoiaba Né Ó Fizer assim Os caminhos Vamos lá galera Cuidar Que Aracoiaba É desse jeito Em Parece loteamento Né Parece Loteamento Tem ali E tem aqui Ó Vou pegar aqui A esquerda Vira a esquerda Ó Parece loteamento Pessoal Né Parece loteamento Tá É A rua Está muito Mal Dividido ainda Ó Redenção 18 km Fortaleza 72 Viu Show Vamos lá Seguir direto Galera Aqui em Turo Tá muito grande Viu Tá aí o ar Cadê o nome Acarap Aracoiaba Né Tem pra ali Também Mas Não sei se pra ali É o centro Vamos lá Aracoiaba Ó Tem o lupa Aqui Viu Ó Essa de Aracoiaba É cidade Coisa da polícia Coisa da polícia Coisa da polícia Ó Eu acho que o centro É pra cá Viu Da Aracoiaba O centro O centro É pra cá O centro Vamos dar um rolezinho Conta aqui Ver se tem alguma Ponta de igreja Pra ali Viu Porque a upa É pra cá A upa Ó Aqui na Redenção O Aracoiaba Samu 200 metros Governador Eu acho que o centro É pra cá Ó O lado mais Badalado Né Aquele lado Lá do lado Direito Que eu fui Eu acho que ali É recente Viu Viu Ó É pros interiores Né Os interiores de Aracoiaba Show E assim A gente vai Conhecendo Né galera A região De Aracoiaba Cidade Ó Vá Da XRE Mostrando Nosso Ceará E aqui ó Que é isso Embaixo Né A rua Olha aí Que é isso Que massa Né pessoal Embaixo Bichinho aí Viu Tem ali Né Show É o lado Da cidade É essa Ó Pra ali É atrapado Né Avenida Comendador Tá E aí É o lado É o lado